Salve, salve, família! Que isso que esse beat na hora que eles piquem naquelas crocâncias, pá, aquela reação. Tamo aí com o Mano Teldo Out, tá ligado? No bagulho. E já falo logo de começo aqui, se vocês curtiram a Wave do Menor, tá ligado? Já brota no link, que o link do som do cara vai tá aí embaixo. E há poucas ideias, meu parceiro. Vamo ver qual é desse som aí, correto? JK na produção, tem 5 dias que foi lançado, e é isso. Mete em marcha. Beba água também, muito importante. Uhum. Legend, kill that shit. Bitch, cê não sabe, meu like me. Antes do play, tá ligado como é que eu acho que é? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do badalo. Minha segreda na rede social tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Seja o meu inspeitório, mas não falta do seu make-up, pensando no mesmo possível. Tô correndo mais um pouquinho, porque minha bateria tá acabando. Valeu, família. Link na descrição do meu último drop, link na descrição aí do ratei que eu tô fazendo pra comprar uma câmera pro canal nova, tá ligado? Porque eu tô no meu celular e tá dando uns problemas, tá ligado? Mas é isso. Um dos motivos por eu estar trazendo poucos vídeos. Porém não é só isso, tem outras coisas também que tão afetando. Porém a gente tenta trazer do jeito que dá, valeu? E é isso, mano. É... Mais o que? Playlist aí embaixo aí também. Tem as playlists aí, tem a galera da cidade aqui também, tá ligado? Na região Teresópolis, tá ligado? Teresite. Playlist aí embaixo. Tem trap nacional, lançamentos e trap nacionais. Valeu, família. O resto é resto, mano. Vambora que minha bateria vai acabar. Let's go, let's get it popping. Beat leve, ó. Bang! Vamos ver se é leve e leve. Ih, Valhalla, mano. Salve pro Mano Cauê, mano. Real Seven Fala Bet Beat leve Te pego a sete Mano Cash Pinta eu Que é uma dos med Tira o boato, Brasil, cê não perde Bitch loucona, real nesse spa Quero jogando esses caras na cara Pensa que é quem é uma cipa Pensa comigo, te espanco na faca Dona loucona pegando no pente Sente essas bitch com cara de train Tão no peito, tá louca, né? Eu só tenho tipo nota band Tá no pente, te lendo offline Rende, diz que é trap, é fala, não sente Onde de negra, bagulho, cê não mente Mas essa porra é fácil na frente Brasil, trap, agui, tá na mente Tão no peito, cê não quer tiro, cipa Jogo madera por cima, as dada Bota por cima, mandando astra Tá na frente, ela pega e faz Cê pega com força, ela quer me dar Tudo sua amiga, cipa no sofá Louco girls, aí cê na minha cá Olha o beat, cê não pega esse cá A sasdona quer tudo malar Esses caras só pensa em falar Toque-se-scar, pode anotar Cê acha que é pá, vou te ensinar Vou te ensinar Cês só perdem, ou fervem Ou perdem, cês não querem Dora que é louca no chão Dora que é louca na mão Dora sem estudo rachar Acho que trap fumar Ébola, droga lá, droga cá Pode ripar, vou pegar, cês tudo e fumar Apaga a dispensa e vai para a recita Pode ser os gringos, bagulho, é só na hora real Pega no SK, meu na que é meia na cá Tá no Paraná na CK, tá, 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 tá na carahá Foi dizer seu feito ficar Quero tati-back, cê tem que tentar Bagulho, trap, ia já sem cá Ou no nacional de pá Esse é o trap, cês vão falar Tá no clipe mano, só fica Tô com as notas mano pra instigar Se peitar, cê vai na lente lá Nacional, bagulho e não pagar Tô com os duzentos, mano, pode pá Pode ciscar, pode anotar Cê acha que é pá, vou te ensinar Esse é o trap que cês vão falar Tá no clipe, mano, o som fica Tô com as altas, mano, pra instigar Se peitar, cê vai dar a lente lá Nacional, bagulho e não pagar Tô com os duzentos, mano, pode pá Pode ciscar, pode anotar Cê acha que é pá, vou te ensinar Ror no trend, cê não sente, vagamente Ror no trend, as mina mente Mustã verde, eficiente Bicho louco, não é real nesse spa Quero jogar esses caras na cá Pensa que é quem eu mato se pá Pisa comigo, te espaco na fada Dando louco, cara, pegaram no bem Dizendo essas bicho com cara de trem Tá no peito, tá louco, não é real, só tem Tipo nada, vende Tá no peito, ileno, offline Rende, diz que é treco, é fã, inocente Pensa que é que é um bagulho, cê não mente Acha essa porra, é fácil na frente Brasil, trepa, é bagulho, tá na mente Mano pensando que é tiro, se pá Chego mandando por cima, mas na Roto por cima, mandando atrás E aí na frente, ela pega e faz Meu meu diazinho fica na mente Ah, é, matou quem, quem é que morreu? Todo out? Da escritoria o que? Tá de cabeça pra baixo? Não, não é data Ó 2021, mas Deu uma merda aqui, caralho Pera aí, qual foi? Não, volta aí Relaxa, vai com calma Tamo junto, tamo na paz Valeu, PC Relaxa, relaxa Vamo lá, família Bom, o sonzinho tá maneiro Tipo assim, a vibe tá legal, tá ligado? Não tem uma linha melódica mais punch, tá ligado? Mais flowzada Tem hora que ele dá umas As flipadas assim, da hora, tá ligado? Tem uns momentos que eu não consegui entender, tá ligado? Pelo estilo de De flow que ele fez ali, tá ligado? Bem picotado Travado assim, às vezes, tá ligado? Com mais Com mais rimas Que tipo assim, tem uns momentos que eu não consegui entender Na primeira Primeira vez assim Na segunda vez que ele dá uma repetida Eu consegui pegar algumas paradas, tá ligado? Mas a pegada tá maneiro Tem umas punch maneiras, tá ligado? Só alguns momentos que eu não consegui entender mesmo Mas o som tá Tá foda Tipo, a vibe A mix, tá ligado? O clipe tá bem feito, tá ligado? O que a galera da Valhalla fez, tá ligado? Salve, mano Mano Cauê, tá ligado? Que me ajudou pra caralho também, tá ligado? No começo lá, tá ligado? Arrumar esse microfone aqui Não só o Mano 2, tá ligado? E é isso, mano Comenta muito Vai lá no som do amigo, tá ligado? O link tá na descrição aí Fortalece Porra É... Fortaleceu o amigo aí, tá ligado? Não custa nada, tá ligado? Vai fortalecer o meu trampo Vai fortalecer o trampo do cara E é isso, mano Mete em marcha Nunca desista O bagulho é esse, tá ligado? E fé Tamo junto Deus abençoe o teu corre Mete em marcha E link tá na descrição no próximo drop Também tem aí Os links aí embaixo aí, tá ligado? Se quiser dar uma oportunidade Pra escutar o meu som Ou a galera da cidade Tem umas playlists aí embaixo também Fé E acessa muito o som do amigo Do link que tá na descrição, tá ligado? E é isso, mano Fé Tamo junto Deus abençoe Mete em marcha Nunca desista E... Pã, pã, pã Pô, a melodia ficou na cabeça Na moral Vitezinho foda Foda demais Amassou Acessem muito, família E se inscreve Aqui, se inscreve lá no canal do amigo também, né? Estaranda Tamo junto Até a próxima Pã, 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 pã... Pã, 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 pã Obrigado.